A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Conspiro, me aclamo, sorriso, vivo, brinca no encor Minha alma se afasta, destrua, se afasta, desce a dor Oh, 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 oh Eu me amo e sim, não vou Quase nem penso em você Su mundo acordou e durante o dia Antes de dormir também Melhor sempre o que passa Melhor pra que Aceitar nosso destino é igual A perder Porque Depois de ver o pôr do sol Vem a saudade e seu calor Aprendo novas palavras Sobre escrever Algún poema que me das Describo, me aclamo, sorriso, vivo, se encargo Minha alma se apaga Escolra, se afasta, desce a dor Oh, 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 oh Eu te podo viver o pôr do sol É a saudade e meu amor Aprendo novas palavras Aprendo novas palavras Sobre o pôr do sol Na distância e silencio Che conquistar Respiro, me aclamo, sorriso, vivo, se encargo Minha alma se apaga Escolra, se afasta, desce a dor Oh, 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 oh Amém